Fala galera, mochilhos bonitinho aqui pra mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer o canal Um vídeo de uma série nova junto com a coelha Que coelhinha? Aquela que canta os três porquinhos, não, os três indiozinhos Os indiozinhos, né? Eu não falo dos indiozinhos Eu não falo do povo da minha cidade Galera, é o seguinte, o nome dessa série vai ser a linha de chegada Mas o nome do mapa é The Line Runner, se vocês quiserem buscar E vai estar na descrição também o link, se vocês quiserem baixar pra testar, né coelha? É isso mesmo Então bota em game mode zero e vem pra cá Valeu galera Vem pra cá, logo Não Não? Ah, então tá, então, beleza Já fui, já Ai Meu Deus, que que é isso? Meu Deus, só vai Só vai, vai, é tipo um parkour em linha, uma coisa assim, calma, vai Ah, então eu não posso Por isso que o nome é a linha de chegada Vai, calma pra cá, beleza Calma Ó, tô de boa até agora, eu acho que é pra cá Eu só tô seguindo o meu intuito de multi Vai Calma aqui Oi Nossa Calma, aqui não dá pra mim ir Ai, boa, consegui Vem Ó, aqui não dá pra mim ir Ô, 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 ô Ah, pensei que tinha dado a TP Ai, consegui Nossa, galera, eu tô muito bem Eu ia chegar Pode não? Caraca Pode, pode, pode Eu tô muito bem isso aqui, coelha Meu Deus Mentira, eu tô nada Eu acabei de me perder totalmente agora Calma, é pra cá Ah, tá, tá, já entendi, eu acho Não, entendi não Calma Eu tô perdida Esse daqui é buga os olhos É, buga os olhos, exatamente Eu acho que não é Droga Pera Morri Morri Dá TP aqui Barra TP Pera, a gente tem que chegar lá em cima Eu acho que sim, cara Ó, eu respondei aqui, ó Cada um negócio desses aqui É um checkpoint, pelo jeito Então a gente tem que ir por Nossa, boa Boa, multi Não, já, parabéns Assim, ó Realmente Coisa tá maravilhosa Ó, eu acho que o nosso objetivo é chegar E, tipo Ir lá naquele lugar lá Coelha, vem cá Olha pra mim Tem que ir lá pra aquele lugar Lá em cima, tá vendo? Sim Só que, tipo Pera Meio que a gente tem que Pra isso Ir pra lá Isso, tá certo A gente tem que dar toda a volta Muito bem, parquenininhas Como é que foi pra ir? Sei lá Ui Ah, tá Entendi Beleza Aqui, agora Ai Morri Dá TP em mim Barra TP Calma, eu vou morrer Ai, droga, morri Porcaria Muito bem, multi Obrigada, obrigada Eu sei, é demais Vamos lá, vai, ó Aqui, de novo Agora Aqui Nossa, consegui, consegui Boa Aqui A gente tem que chegar no checkpoint, cara É pra cá, olha Cheguei no checkpoint Boa Pera, eu tô aqui Mano, de novo Eu caí, velho Nossa, multi Girl BR Oi Parece que o jogo Virou, não é mesmo? Pera Parece que eu tô aqui contigo, né É o que parece, né Ai, ai Eu vou marcar Um checkpoint ali Porque senão Depois Eu nasço Lá no fim do mundo Beleza Por aqui Agora Por aqui Tá no pacífico? Vai que vai Não, não sei se tá no pacífico Tá, tá no pacífico Tem que tá no pacífico Muito bem Beleza, ó Pra onde que vai agora, coelha? Pra cá Beleza Não, não é pra cá, não Oxi Eita Muito bem, multi Que isso, mano A gente tá muito louco Vem, vem Me dá TP Tá, ó Pra onde que a gente tem que ir? Pra cá, não é? Agora Aqui É isso Nossa, mano Ai, ai Vem, pra cá Agora Mano Eu tô muito mal, sério É pra Eu acho que sim, isso aqui Tipo, como é que a gente pode Ah, não dá Eu tô com alguma doença Aqui, ó Isso, boa É assim mesmo Não, não é por aqui Boa, coelha Boa? Eu confiei em ti, coelha Meu Deus Eu confiei Aí Calma Eu só sei cair Vai Ai Cara, como assim, mano? Nossa, eu sou muito boa Sou muito boa Mentirosa Eu sou muito boa Ai, ai Coffee Bom, bom Boa Boa Cheguei O que importa é que eu cheguei, mano Não sei como, mas eu cheguei Né, coelha? Eu também não sei como, não, né? Ah, não Não Eu caí Boa A gente caiu Vai Sabe o que eu vou fazer pra me dar forças? O quê? Beber coca Coca? Delícia Aqui, agora Vai Quero café Boa Aqui, agora aqui Pera Por que você foi pra aí? Porque sim Porque eu sou boa Ah, porque você não deu Você não coisou Não deu TP Não deu Exatamente Ai, ai Vem pra cá, vai TP, você não deu mesmo Aqui Ui Não Eu fiz caca Fiz muito Ah, não Que lixo Droga, cara Muito bem Mas tudo bem Vai Aqui Agora vai, agora vai Aqui Com muita calma A gente consegue qualquer coisa Ela tá falando Agora vai desde ontem Calma aqui Agora, beleza Vai por aqui Boa, coelha Boa, realmente Merece até um aplauso pra ti Não, na verdade você errou Parabéns Realmente Parabéns Você disse um aplauso E deu sete What? Que mina doida, velho Eu tava falando Curia maluca do caramba Aqui Boa Passei pra cá Passei pra cá Caraca, eu sou um mito desse jogo, coelha Eu não sei o que tá acontecendo Pera que você tá atrás Atrás de onde? Tá atrás de mim, mãe Não, eu tô na da frente Não tá, não Passou Eu tô usando com a sua face Ah, tá, né Já tava olhando pra trás até Vê se eu tava Fumada Ai Aqui Vai Calma, eu tinha o celular aqui Consegui, consegui Aqui, aqui Agora vai Merda Aqui Boa, boa Isso mesmo, coelha Assim que se faz Ensina pra galera Como é que faz isso aqui Assim, boa Então você coloca a mão por alto Joga a mão por alto E daí Depois E aí você Morreu Ah, entendi, entendi Boa Consegui Chega em outro Nossa, eu tô indo muito bem nisso, cara Não tem noção Meu Deus Muito bem também não, né Meu Deus Que loucura isso daqui Vai Só vai Aqui Cara, isso daqui é muito tenso Olha isso Isso aqui é muito tenso Calma Aqui, agora aqui Será? É pra cá? Será isso aqui? Eu tô totalmente confusa com ele Tu nunca consegue dar TP É porque eu dou TP quando eu tô morrendo Boa Agora Cara, pra onde que é isso, mano? Boa Boa, multi Cai mesmo Cai mesmo Que Caraca, velho Isso daqui é muito gigante Esse mapa Mas tá, né Pra onde que eu tenho que ir? É isso mesmo? É pra esse lado que eu tenho que ir, não é? Eu acho que é Eu espero que seja Sei nem onde eu estou Será que eu estou na lago Ah, merda Morri Não, eu caí de novo no mesmo lugar, mano Como assim, velho? Caraca, mano Burrice Burrice, não Ó, olha Olha que eu vou te dar uma chinelada Vou te dar uma chinelada Morreu de novo? Eu vou passar mal desse jeito, cara É pra morrer direito Boa Agora deu Agora foi Aqui, pra cá Agora pra cá Não Ai, coelha Não, morri Eu tô crying, sério Vamos morrer junto Então é muito burra, amiga Meu Deus Você também é muito burra Imagina se fosse loira, velho Que loucura Ah, não Daí já poderia parar por aqui o vídeo Brincadeira, gente Nada contra as loiras aí, né Nada contra, exatamente É só brincadeira Ô, ô, ô Coelha Não, cara Que inveja Não é de novo, não Ah, mano Caraca Sério, meu Sério Meu Deus Calma, eu não tô entendendo esse negócio Eu não tô entendendo nada Eu só sei que o vídeo vai ficar por aqui, galera Porque vai ter outro episódio Isso aqui vai ser uma minissérie Com essa Tu não consegue nem dar TP Sério Coelha múltipla Quem disse que não aí, ó Vem junto comigo Ai, galera É o seguinte Eu vou deixar esse vídeo por aqui Vai ter um segundo episódio Se vocês quiserem que eu traga mais a Coelha Aqui pro canal Vocês deixem seu like, seu favorito Pra ajudar aí na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal da Coelha Está na descrição E além de tudo isso Minhas redes sociais estão aí embaixo Então Instagram, Snapchat E o Twitter, beleza? Então acessem todas aí Pra gente ter uma interação maior Né, Coelha? É isso mesmo Ai Quer falar alguma coisa pro vídeo, Coelha? Tem alguma coisa a declarar? Não, eu quero falar Que eu vou Eu vou Pera Não Ah, não Ótimo Ah, não Não, eu caí, velho Vem comigo Tá, eu desisto de ti, Coelha, na moral Meu Deus, velho Galera, é isso Um grande beijo Falou e Fui Fui Ow